Meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Vocês podem perceber que a cozinha está toda vazia, né gente? Por quê? Porque nós vamos receber a equipe do maravilhoso BIM Envelopamento, gente. Sim, o BIM é uma pessoa incrível que Deus colocou na nossa vida. Ele já envelopou a nossa mesa, inclusive já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aí pra vocês. E hoje ele vai transformar a nossa cozinha porque o BIM, ele não é só uma empresa que envelopa móveis. Ele realiza sonhos, ele muda a sua vida de uma forma que você não precisa gastar muito, né? E transforma aí a atmosfera da sua casa. Então agora eu vou deixar um antes pra vocês e assim que eles chegarem eu vou mostrar todos os detalhes, gente. Tudo eles trabalham, então vem comigo! Olha quem chegou! Olha o famosinho, viu? Olha, eu já tô começando a sentir que eu estou ficando uma blogueira famosa porque eu tenho duas vezes o BIM na minha casa. É muita honra. Você tá chique demais. É chique demais, você que é maravilhoso com a equipe dele. Os meninos já estão aqui, ó. Já tem um aqui também. E outro ali, ó. Não, não, não. Tudo espalhado pela casa. Gente, eu falei que eu ia mostrando os detalhes, mas ele não quer deixar eu mostrar e ele não quer deixar nem eu ver. Ela vai ver só depois aí, ó. Só depois. Se você quiser acompanhar, você vai ter que ir lá no seu Instagram pra você ver. E lá no YouTube. Mas tá difícil, viu? Porque ele não quer deixar eu ver. Agora eu já tô tirando aqui as portas, ó. Essa é a fase que ela vai ver. Vai poder ver só até aqui. A gente vai manter os puxadores, tá, gente? Porque esse puxador, ó, é de metal. É muito bom. Então eu não vou trocar. Só vou dar uma lavada de novo neles aqui. E é isso, ó. Só um spoilerzinho, ó. Olha aqui, ó, o que tá rolando, ó. Mas cá é tudo cinza? Será? Será que vai ser tudo cinza? Bom, a escolha principal vocês já estão vendo, né? Que é esse cinza maravilhoso. Um pouquinho mais escuro, né? A gente ficou entre vários tons, mas fechamos nesse. Porque é um tom bem moderno, né? Da atualidade. Bem bonito. E casa com tudo, né, gente? Cinza não briga com nada. Então, bora. Vou mostrar. O que o Binho deixar eu mostrar, eu vou mostrando pra vocês, tá? Porque ele tá deixando nem eu ver. Tá, deixa eu mostrar. Só até aí. Só até aqui? Só. Deixa eu mostrar demais. Não, ele falou assim, ó. Até montar as portas, tal, você vai ver. Isso. Depois, você vai sair, você não vai ver. Eu falei, eu gostei. Só vai ver quando montar as portas, depois. Até desmontar, pode mostrar. Mas só vai ver depois. Olha isso, tá vendo, gente? Depois vocês não brigam comigo, não. Porque foi ele. Vocês vão lá no Instagram dele. Aí vocês seguem. Aí vocês perdem o orçamento. Aí depois vocês brigam com ele, porque ele não deixou ver. Maravilhoso. Gente, eu queria fazer surpresa pra vocês o nosso papel. Mas esse aqui, ó. É lá do Lojão Dois Irmãos. Eu vou deixar marcadinho pra vocês. Lá eles vendem, né? Os rolos, vários modelos. Na verdade, a gente escolheu outra cor pra colocar aqui. Mas no fim, no composé, esse que ia lá pro banheiro. Esse, assim, lá do banheiro. Acabou ficando mais bonito aqui. O Binho, maravilhoso, fez a gente repensar. Né? Vai ficar chique. Vai combinar mais com os detalhes gerais que vai ter. É, o outro era... Depois eu mostro pra vocês. Ele era mais comum, mais neutro. Eu queria mostrar só no final, né? Fazer surpresa. Mas eu não posso deixar de dar a dica, né, Binho? Ó. Ó, ele tá colocando a seco mesmo, gente. Porque tem a técnica, né? Do... Detergente. A gente coloca o detergente. A única dificuldade de detergente... O que acontece? Quando você coloca o detergente, ele não seca na hora. Então fica difícil mais pra você moldar as pontas. É mais difícil colocar seco? É sim. Mas com muito cuidado aí, você que tá assistindo o vídeo, você consegue colocar assim. Só ter calma com a tela, você consegue sim. Vai mostrando aí, porque aí o pessoal já... Olha aí, ó. Eu alinhei aqui, coloquei a ponta, tá vendo? Fiz o alinhamento lá dele. Tá com o desenho. E outra coisa, sabe que legal, cara? Lembrando? Às vezes a parede é torta. E você só vai conseguir saber na hora de colocar o adesivo, você vai... Ah, se espantar. Sim. Gente, então não tenta jogar o adesivo não lá pra dentro. O adesivo vem numa reta. Se você entortar, que nem aqui tá reto. Aí, de repente, sua parede tá descendo pra cá. Tá abrindo. Aí você joga o adesivo pra cá, pra dentro. Ó, todo o desenho que você for montar, vai descendo tudo. Então, toma cuidado com isso. O adesivo não endireita a parede. Depois, você... A gente dá um jeitinho arrumado aí, pra passar perceptiva essas emendas. Essa tá tortinha? Não, não. Essa aqui não tá, né? Ó, ó. Não. Lá na minha outra casa, o sangue de Jesus. Começava no norte, acabava no sul. Olha. E a pessoa só vai saber disso, cara. Quando realmente, ela vai botar um papel. Entendeu? Ela vai botar um papel. Aí ela sofre. Olha que legal, gente. Entendeu? Ó, tá vendo aqui, ó? Não, se fosse eu colocando, eu ia colocar. Mas, gente, eu ia... O binho faz com uma facilidade. Você fala assim, não, não, não. Não nasci pra isso. É, gente. É costume também, né? É apto pra fazer isso aqui direto. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Tá bom. Agora eu vou fazer isso aqui. Semana que vem eu venho terminar o resto. Tá bom, cara? O sangue de Jesus. Olha isso, gente. A facilidade que ele faz. Mas eu vou mostrar só um pouquinho. Porque senão vocês vão ver no resultado antes. Aí não tem graça. Tem que ver depois isso aqui. Mas vai ficar chique. Olha que da hora. Nossa. Você arrasa bem. Tá vendo? Mostra aqui pra você ver. Tá um pouquinho torta só. Ela subiu aqui, tá vendo? Mas não tem problema. Quando eu vou sobretomar, o importante é eu não mudar o desenho. É verdade. Eu não trocar o desenho ali. Ó, aí vocês vão perguntar também sobre o alinhamento aqui do rejunte, né? Se a gente não podia... Como que fala? Nivelar, né? Nivelar. Eu não quero mexer, gente. Porque vocês sabem que a gente ainda não comprou essa casa, né? Então, assim, se por acaso o dia de entregar o dono não quiser, é só a gente arrancar. E aí eu não mudei a estrutura da casa dele. Não, e outra coisa, né, Calma? A pessoa fala assim, ah, Calma, você não passou o rejunte. Lembra bem, gente. Quando você passa o rejunte ali, você amassa a niveladora, depois você não vai tirar mais. Sim, é permanente, né? Então, de repente, você enjoou desse desenho, ah, vou tirar, não vou colocar mais. Vai ficar aquela parede estranha na cozinha. É. Contra o que eles rejuntam. E lembrando, quando você junta a massa que você passou pra nivelar, ela vai amarelar. Com o tempo. Fica a dica, não passe isso. Coloque adesivo, molde o que tá ali, puxa pro natural mesmo, vai moldando. Agora, se você quiser passar essa massa niveladora, pode passar. Mas depois você vai ver que é dor de cabeça, viu? É, porque se você for tirar o papel, você vai ter que ver com aquilo, ou então mudar o revestimento da parede, né? Aí o gasto é bem maior. Bem maior. Então, pra mim tá bom, porque eu já olho, eu já me sinto satisfeita, né? E eu gosto muito, gente, de dar dicas exatamente pra aquelas pessoas que, de repente, moram de aluguel. Ou então não tem um dinheiro no momento pra fazer uma coisa mais permanente. Então, você não vai deixar de ser feliz por conta disso, né? É, aquela D5 tira, né? Aquela D5 tira, né? Exatamente. Entrega a casa. Na realidade, a gente tem muitos casos aí de pessoas que contratam a gente pra fazer isso. Porque não é porque você alugou uma casa, tem que ficar triste naquele ambiente. Sim. Ó, que alugou essa casa aqui, entendeu? E ela vai fazer do jeito que ela gosta. Se ela não quer mais, vai dever pro dono. Porque as pessoas querem envelopar a casa, mas tem que pensar também no dono. Exatamente. Porque se não removeram, agora o problema é do dono. Aí nunca mais consegue alugar uma casa. Sim. Da mesma maneira que você conseguiu a casa tudo certinho, entrega pro dono desse jeito. Ou melhor. Ou melhor. E o dono vai ficar feliz que você vai remover o adesivo, vai pegar do mesmo jeito. Em alguns casos, eles não querem que remover, porque fica bonito, gente. Eu, se fosse dono, ia querer remover. Não, olha isso, gente. Tá ficando lindo, né? Mas eu vou parar aqui, ó. Eles já estão mexendo aqui também, ó. Tá fazendo os cantinhos aqui do armário. Né? Tô mostrando. Enquanto o Binho não me expulsar, eu vou mostrando pra vocês, gente. Não vai parar disso aí, hein? Já, já ele vai me expulsar. Aí eu paro. Aí vocês vão entender, né? Mas, ó. Bom, porque aqui, ó. Na camiseta dele já tem o contato. Mas eu vou deixar o Instagram, vou deixar o link direto pro WhatsApp deles aí, no box de informações, tá bom? E vai ter cupom de desconto. E vai ter cupom de desconto. Acabei de saber, gente. Tá vendo, gente? Vai liberar cupom de desconto aí pra Cadecora. Só se for seguidor pra Cadecora e me envelha pra mim. Fora o seguidor, põe o cupom lá e ganha desconto na Cadecora. Arrasou, gente. Tá vendo? Que benção do céu. Benção completa pra vocês. Então, vou parar agora. Quando ele deixar eu mostrar mais um pouquinho, eu mostro pra vocês, tá bom? Volta. E aí Tchau. And I won't waste this I'll follow you, yeah I'll follow you, yeah Could you come a little closer now? Cause I don't wanna slow this down My heart is screaming out your name I'm wasted on you Here we are right underneath the stars So let's get a little reckless You make me breathless And I won't waste this And I promise that I I will stand by you forever I can't get you out of my mind I will follow you wherever And I won't waste this I'll follow you, yeah Yeah, I won't waste this Cause no one makes me feel like you do You make me breathless Yeah, no one makes me feel like you do I promise that I I will stay Wish I could say I was finally over you But that's not the truth Everyone always keeps falling in love again The fuck's wrong with them? I don't understand Maybe it will pass by someone save me For I pass out I'm too lonely To be done on my trick at this place Yeah, why am I the only one who's left in the rain With nobody to hold on to Why am I the only one who's feeling this pain When there should be two of us And yeah, I know We both want different things But letting go Just come see See that you're talking I am I the only one who's left in the rain This taran já virou marca registrada, né Este é o resultado final da nossa cozinha Vou mostrar em detalhes pra vocês Hoje já é no outro dia, gente O que que eu fiz? Eu esperei Como eles saíram muito tarde daqui ontem Já era oito e pouco Já tava escuro Eu falei, não Eu me nego mostrar pra elas assim, né De noite Eu preferi a luz do dia Pra mostrar pra vocês Então por isso que eu não liberei o vídeo ontem Porque é melhor pra vocês verem os detalhes, né Na luz natural aparece realmente O que vocês estão vendo de verdade, né Na luz artificial meio que esconde alguns defeitos Embora, vou ser bem sincera, gente Eu não consegui ver nenhum defeito aqui De verdade Eu vou me afastar Vou mostrar pra vocês uma geral E eu vou falar um pouquinho sobre Tá? Ó Então eles enveloparam tudo em volta Por baixo Tá vendo? Ali também depois eu vou mostrar pra vocês Mas ó, tá vendo? Fizeram o rodateto lá em cima Aí Enfim Vou falar também os detalhes Como que foi a escolha Tudo certinho Aqui, ó Enveloparam também a prateleira Que eu tinha colocado naquele vídeo Tá vendo? Vou falar também sobre o papel de parede Tudo certinho Então vamos lá Escolha da cor Escolha da cor Foi muito difícil Determinar uma cor Visto que o branco É branco Visto que o branco é branco Né, gente? O branco ele combina com tudo Enfim Só que que nem o Binho falou Já é branco Se você for envelopar de branco Vai mudar o que? Nada Né? Então eu falei Ah, então vamos envelopar de branco Em madeira É uma coisa assim Que praticamente É todo mundo que fecha com ele Pede isso, né? E aí assim A gente ficou entre um rosê Né? Era uma opção também Um rosê clarinho E aí fechou em cinza clarinho E aí eu falei pra ele Quer saber, Binho? Você vai chegar aqui Com uma cor determinada E a gente vai fechar É só que eu te peço Que você traga algo de madeira Que lembre bambu Porque eu comprei algumas coisas Pra decorar em tom de bambu Então meio que assim Ele viria E eu não sabia Se ele traria um cinza claro Um cinza mais escuro Ou até mesmo o rosê No final lá Ele ia acabar trazendo o rosê Mas aí deu um problema no lote Então eu creio que Quando as coisas não acontecem É porque elas não eram Pra acontecer mesmo E aí ele olhou o cinza claro Que era uma opção Que eu tinha escolhido E ele achou que Ficaria muito próximo do branco também E o Clayton também Tinha gostado do cinza escuro Então eu falei pra ele Olha, o Clayton gostou do cinza escuro Então traz aí Quando ele trouxe A cor que ele olhou lá E achou que ficaria legal Eu fiquei muito feliz Porque era um tom de cinza Muito bonito Era o tom que o Clayton tinha gostado Então eu já fiquei mais feliz ainda Porque eu não tenho que agradar só a mim Afinal não moro sozinha E eu achei que E eu achei que essa combinação Do cinza com esse tom de madeira Ficou muito legal Tá? Ficou muito elegante Aos meus olhos Eu gostei muito E assim O sentimento que eu tenho Se vocês perguntarem pra mim hoje Qual que é o sentimento que eu tenho É assim Quando nós alugamos essa casa Eu fiquei muito grata a Deus Gente Muito grata a Deus Por essa cozinha Foi um dos requisitos Que eu escrevi na minha cartinha Pra Deus E realmente Deus me proporcionou Uma cozinha que coubesse As minhas coisas de mesa posta, né? Mas Era uma cozinha sem identidade Né? Como eu falei até no Instagram Era uma cozinha que foi desejada Por outra pessoa Né? Não foi por mim Então ela era útil Mas não me representava Aquele branco sem sentido Né? O azulejo branco Tudo Vocês sabem que eu gosto De colocar um toque de cor Nas coisas, né? E quando Deus me proporcionou A oportunidade de ter Mais uma vez Zubinho aqui em casa Na primeira vez Ele envelopou a nossa mesa Que é algo também Muito importante pra nós É... Eu me senti tão feliz E quando eu entrei aqui ontem Pra ver o resultado final Eu chorei Porque eu tive aquela sensação De tipo Agora é minha casa Sabe? É... Agora eu estou me vendo No que eu escolhi pra mim Embora seja uma casa alugada É... Aqui existe a Cadecora Existe a Camila Almeida Existe o Cleito Almeida Sabe? As crianças Existe uma cozinha Que eu vou entrar E falar assim Não Essa cozinha eu escolhi pra mim Não importa o tempo Que eu vou usar ela Não importa que ela não seja minha Não importa que eu fiz isso pro dono E ele que vai usufruir Daqui a alguns anos Ou não De repente a gente, né? Acabe comprando a casa E fique pra nós Mas eu quero viver a melhor forma Hoje, gente Eu estou tão feliz Com o que eu estou vendo aqui É... Cada detalhe Sabe? O Binho Ele é tão carinhoso A equipe dele Eu estava sentada ali No cantinho Observando ele fazendo esses cantinhos É... Com aquele negocinho quente Que eu esqueci o nome agora E... Gente É surreal É surreal ver a calma Que ele faz Aqui, ó Ele estava fazendo E uma calma Sabe? Assim É carinho É... É como se ele pegasse Realmente o sonho da pessoa E personificasse através do vinil Sabe? Eu estou me sentindo Tão feliz Tão grata Olha isso Olha esse nicho Que perfeição, gente Ele realmente conseguiu trazer Para a nossa cozinha Que é como se fosse mesmo Eu falo, né? A cozinha é o coração da casa Então ele trouxe para a nossa cozinha A identidade que eu não sentia Ela era muito funcional Eu sou grata Muito grata por esses armários Mas hoje A minha gratidão Ela explode De ver que Ela me representa hoje Então se vocês olham Se um dia você vir na minha casa E você entrar aqui, ó Através da minha porta Entrar na minha cozinha Você vai sentir que realmente Isso aqui sou eu Isso aqui é o que eu desejei É o que eu sonhei E eu estou muito grata a Deus Vou mostrar para vocês os detalhes, ó Aqui da gaveta Olha isso, gente Olha isso Olha o acabamento Tá vendo? A perfeição do acabamento Olha aqui, ó Tá vendo? Deixa eu ver se foca Olha, gente A perfeição do acabamento A impressão que dá É que eles Que esse armário Ele já veio assim, ó Tá vendo? Ó, gente Tá vendo? Ele não passa para lá O vinil, pô Não É perfeito O corte é como se fosse a laser É muito perfeito O acabamento assim, ó Das laterais Tá vendo, ó? Então quando você olha A sensação que você tem É que realmente É a madeira Tá vendo? Se você olhar assim Se eu não te contar Que isso é uma cozinha Envelopada de vinil Você não vai saber Que é Né? Os nichos eles Permareceram em branco Quando ele falou para mim Que não ia dar para envelopar dentro Por conta do espaço, né? Seria impossível envelopar ali o fundo Eu meio que fiquei um pouquinho resistente Eu falei Poxa, mas vai ficar branco Mas eu achei que deu um charminho, sabe? Aí na hora que eu colocar as decorações Tudo bonitinho Vai... Nossa Vai ficar perfeita A prateleira que eu coloquei, ó Parece que ela faz parte do armário, né? E não Fui eu que coloquei Vocês sabem Vocês viram no vídeo E é isso, gente Agora eu vou falar para vocês também Sobre o papel de parede Mas primeiro de tudo Deixa eu só falar uma coisa Lá no Instagram Ele respondeu muitas perguntas Sobre durabilidade e tal Eu deixei lá no meu Instagram Que é esse aqui Que está na tela para vocês Uma abinha lá em cima Nos destaques Binha e envelopamento E lá ele respondeu Todas as dúvidas Que vocês mandaram Então se alguém tiver Alguma dúvida Sobre durabilidade Sobre qual produto utilizar Quanto tempo dura É só olhar lá Que está todas as respostas Tá, gente? Eu fiz questão dele Responder ele mesmo Porque aí fica mais fácil Para vocês entenderem Tá bom? Então essas dúvidas Em relação ao produto Eu vou aconselhar você Lá no Instagram E dar uma olhadinha Na abinha lá Tá bom? Então é isso Sobre os armários Né? Eu nem preciso dizer Que eu estou apaixonada O meu medo era Por ser um tom Um pouco mais escuro A cozinha ficar mais fechada Está um pouquinho mais escuro Porque está nublado Hoje o tempo, né? Mas eu achei que não Alterou Muito pelo contrário Eu acho que deu uma identidade Para ela, sabe? Agora Eu não sei se vocês conseguem Ter a mesma visão Que eu estou tendo Parecia algo sem fim, né? Não sabia onde era o começo Era o fim E aqui parece que eu estou vendo Uma cozinha que tem Uma continuidade Um começa e termina Sabe? E não sei, gente É algo que eu estou sentindo Muito forte no meu coração Mas é isso Papel de parede Gente Esse papel de parede Eu recebi lá Da Dois Irmãos A princípio Ele seria utilizado No banheiro lá de cima Nosso banheiro E aí, assim Eu já tenho disponível O papel de parede Do banheiro de cima Do lavabo Que também vai vir Um vídeo bem legal Para vocês Vai vir vídeo de tudo, né? Gente Eu só estou fazendo com calminha E também tinha O papel de parede Aqui da cozinha Mas Na hora que o Binho Falou assim Não usa nenhum papel desse Até o dia da gente ir aí Quando eu chegar Eu vou aplicar Esse papel para você Então a princípio Eu ia aplicar, né? Ele falou Não, eu vou aplicar E a gente vai escolher junto Qual que vai ornar mais Com a cor que a gente escolhe Na hora E aí ele colocou assim, né? Abriu o papel aqui Ele falou Olha esse Olha esse E aí eu percebi Que esse aqui realmente Combinaria totalmente Embora o outro também fosse cinza Só que era um cinza com preto Mas eu achei que Junto com ele Junto com o Cleiton A gente decidiu Que esse combinava muito mais Com a proposta da cozinha Ele é super discreto, né? Ele não briga Com os armários Ele não vai brigar Com as decorações Que eu vou colocar Então eu achei Que ele ficou super bem Então como eu falei Para vocês Eu recebi lá Da Dois Irmãos Esse papel Eles tem vários modelos Gente São rolos Assim tem rolos Menores Rolos maiores Então tem muita opção De cor É opção de quantidade Às vezes você quer Cobrir só uma paredinha Básica Ou então você quer Mais espaços Aqui nós utilizamos Três rolos Por quê? Como ele é estampado Ele tem que casar Então assim A gente teve muito problema De um lote para o outro Essa coisa do casar Então tem que casar Bonitinho Tá? Então assim Por isso que usou tudo Então nós colocamos aqui Né? Desde aqui do chão Até lá em cima Tá vendo? E aí ali atrás Um pouquinho Ele colocou, né? Porque depois nós vamos Fazer também Um fechamento ali De madeira Aí colocou aqui Tudo em volta Tá vendo? Opa Assim Tá vendo? E um pouquinho Ali atrás da geladeira Porque como aqui É o lugar fixo Da geladeira Não precisaria Colocar em tudo Sobrou uns pedacinhos Caso eu precise Sei lá Fazer umas emendinhas Ali Ainda dá Então é isso Gente Foram utilizados Três rolos De cinco metros cada Ele tem 45 centímetros De largura E cinco de comprimento Sobrou um pouquinho Né? Mas é que nem eu falei Pra vocês Como tem em desenho Tem que casar bonitinho Tem que casar O tom Né? Então quando acabar Um rolo Pra começar o outro Tem que ver se o tom Da comeiazinha Tá batendo Pra ficar bem feitinho Né? Pra ficar bonito Pra dar essa sensação De que Se você olhar de longe Assim, ó Parece que é um revestimento Mesmo da casa Né? E não É Esse aqui O revestimento Que também era bonito Era branquinho Básico Né? O bom Que não afeta Né? O revestimento De baixo Se por acaso Um dia eu me mudar Daqui O dono não quiser Eu posso arrancar Vai permanecer igual Só passar um paninho Com álcool É a mesma coisa Dos armários Eu duvido, né? Que alguém queira tirar Todo esse trabalho Mas enfim Caso queira É só Levantar ali E tirar Passar um paninho E tá Velho de novo Eu ia falar E tá novo de novo Não E tá velho de novo Porque novo tá assim, né? E é isso Pessoal Mais uma vez Eu peço desculpas De não ter postado O vídeo ontem Né? Porque realmente Eu queria a luz do dia Tá de dia Tá vendo? Eu queria a luz do dia Pra postar isso pra vocês Pra vocês verem claramente Os detalhes Ah, puxador 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 a gente reaproveitou Esses puxadores Eles são de metais Tá vendo? Ele não é de plástico Ele é um puxador Muito bom Ele só precisava De um cuidado A gente ia até Pintar ele De tinta spray Mas ele tá bom A gente é um ou outro Que tá mais feio Aí a gente jogou pra cima A Karina deu um trato Neles Lavou pra mim Né? Vocês viram E ficou bem legal Achei que Mesmo ele sendo em cinza Ficou legal Eu pensei em colocar Uns rose gold De concha Aquele lindo Que todo mundo já conhece Mas gente Ficou caríssimo São vinte e oito Se eu não me engano Puxadores Então aí você faz Aí vezes Uns reaisinhos Fica bem carinho Então achei que não Era necessário Investir esse dinheiro agora E também não tinha Esse dinheiro agora Né? Mas é isso pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Que vocês tenham sentido A mesma alegria que eu Né? Que vocês sintam Aí do outro lado Essa gratidão No meu coração Que eu tô sentindo Por tudo que eu tô vendo Por tudo que eu tô vivendo Por tudo que eu tô sentindo E eu agradeço muito A equipe do Binho Gente o Binho É uma pessoa assim Eu acho que todo ser humano Da vida Tinha que inventar um móvel Pra envelopar Só pra ter o Binho em casa Pra poder ter A presença dele Na sua casa A palavra dele Ele é uma pessoa Muito abençoada Ele é um ser humano Muito de luz Sabe? Ele Ele Um serviço que é pra durar pouquinho Se torna grandão Porque a gente conversa tanto Das coisas de Deus Do que Deus é Ele é uma pessoa assim Ele é mana Aquilo que ele traz Dentro do coração dele Então Aqui não ficou só o vinil Ficou muito das mãos deles Da equipe dele Que também tem a mesma filosofia De vida dele Então assim Gratidão eterna Não pelo trabalho só Mas pelo ser humano incrível Pela paz que ele traz Dentro da nossa casa Quando ele vem fazer o trabalho Isso Isso excede Qualquer vinil Tá bom pessoal? Então é isso Vou correr agora Pra editar esse trechinho Do vídeo já Pra postar hoje Pra vocês Esse vídeo no canal E eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Perguntas que não falei Pra vocês Vai lá na aba Do Instagram E vai tá tudo Respondidinho lá Pra vocês Pelo bem o mesmo Pelo profissional Que entende mais do que eu Tá bom? Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Porque assim Agora eu vou decorar Tudo isso aqui E provavelmente Logo logo Aí já vai também O vídeo de tudo Eu colocando aquelas Coisinhas de bambu Que eu comprei Do vídeo que já tem no canal Vou deixar linkadinho Pra vocês E é isso Tá bom? Fiquem com Deus Acompanhem no Instagram Deixa o like do amor E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau